Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode aumentar as suas vendas no mercado livre só executando a estratégia, né? Eu tô aqui, ó, com produto separado já pra mostrar na prática como que você faz essa estratégia. Então vai ser bem dinâmica essa aula, né? Então bora lá que você vai aprender e vai executar e vai aumentar as suas vendas. Eu tenho certeza disso. Vamos lá! A ideia desse vídeo, ela já tá comigo aqui faz tempo pra gravar isso pra vocês aqui no YouTube mas coincidiu de eu comprar um produto no mercado livre e o vendedor estar fazendo exatamente a estratégia que eu ia passar aqui pra vocês então eu aproveitei pra mostrar na prática. Só resumindo, né? Eu acabei de instalar uma piscina aqui em casa e eu precisava de produtos pra limpar ela e um desses produtos que eu precisava comprar era esse daqui que é de medir, né? O nível de pH aí da piscina e tudo mais. E aí quando eu abri isso daqui, eu tive essa surpresa, ó. Eu tenho aqui um folderzinho, né? Um banner dizendo que eu posso experimentar um produto e esse produto ele vai fazer com que eu gaste menos cloro na minha piscina. Olha só, eu vou te contar toda a estratégia, né? Tem mais de uma estratégia aqui que esse vendedor está utilizando. Então, primeira delas, o que ele tá fazendo aqui? Reforçando a marca dele. Esse produto, ele colocou a marca dele, né? Ele criou um site, colocou a marca. Inclusive, ó, em vários momentos aqui no produto tá escrito o nome da marca. Então, ele tá reforçando essa marca. Por quê? Principalmente porque esse tipo de produto não esse daqui específico, mas por exemplo, o líquido que vem aqui dentro é produto de recompra, é recorrência. Então, se ele reforça pra mim como cliente que na próxima vez que eu for comprar produtos pra piscina se a marca dele estiver já na minha consciência das formas como ele tá fazendo aqui eu vou procurar essa empresa. Só que não somente o reforço da marca é suficiente pra que eu compre dele, né? Ele também tem aqui, ó um cupom de desconto. Então, aqui ele colocou que eu posso ter, ó 15 reais de desconto pra comprar o produto dele e aqui vem a terceira estratégia que eu tô te passando que é um produto complementar. O que que é isso? Eu comprei esse daqui esse produto eu vou medir o pH e a alcalinidade da minha piscina. Então, se eu comprei ele já sabe que eu tenho uma piscina. Então, o que que ele tá fazendo aqui? Olha, eu sei que você tem uma piscina eu sei que você vai usar cloro nela e o cloro ele não é barato e eu tenho um produto que se você utilizar você vai gastar menos cloro você vai economizar e além da economia de cloro ainda eu tô te dando um cupom. O que que isso gera em mim? Uma curiosidade de pelo menos saber que produto que é esse saber quanto que ele custa saber o que que ele faz. Então, o que que eu faço? Ele tem aqui, né? Resgate seu cupom e tem o site. Agora, vamos dar uma olhada nesse site dele aqui. Aí, na sua tela você tá vendo o site logo de cara ele já pede o meu e-mail pra liberar o cupom. Por que que ele pede e-mail? Porque com o e-mail ele consegue ficar mandando promoção. Ele consegue, por exemplo, saber que eu comprei um produto dele hoje e daqui 60 dias ele sabe que esse produto vai acabar ele vai e me manda um e-mail falando olha, eu sei que esse produto tá acabando eu tenho um desconto aqui pra você comprar um novo. Olha só a estratégia a estratégia de recompra fazer com que o cliente sempre esteja comprando com você. Você conquistar um novo cliente é mais difícil do que você manter aquele que você já tem, né? Então, aqui é isso que ele tá fazendo. Então, beleza. Ele pede o e-mail temos o site. E aqui no site, ó já tem os produtos que ele destacou aqui você pode ver que é um layout bem parecido com o Mercado Livre. Por que que o layout ele é bem parecido com o Mercado Livre? Porque ele foi criado de dentro do Mercado Livre, né? Você tem a opção de criar o seu site próprio usando os produtos que você já tá vendendo lá dentro. É algo que eu ensino meus alunos a fazerem. Você já tem os produtos lá no Mercado Livre listados todos certinhos o mesmo estoque o mesmo produto ele vai ser colocado em alguns cliques assim, é. Tanto que eu chamo esse curso onde eu ensino a fazer isso loja virtual sem esforço porque realmente sem esforço, né? Você tem todos os produtos no Mercado Livre você só joga eles aqui pra dentro do seu site que é criado com o próprio Mercado Livre e aí o controle de estoque ele já fica um só fica tudo unificado. Só que tem uma grande questão quando você cria um site com o Mercado Livre. Por quê? E isso daqui é uma coisa que eu nunca vi ninguém aqui no YouTube explicando de verdade pra vocês e eu vou explicar agora. O Mercado Livre ele diz pra você olha, se você criar sua loja virtual o seu site usando os produtos que você já tem dentro aqui do Mercado Livre a gente vai tirar os seus custos diminuir muito e tudo mais vai ser vantajoso pra você. Então ele diz assim, ó se o seu produto você tá vendendo ele no clássico no Mercado Livre você tá pagando vamos supor 11% de tarifa pra vender no Mercado Livre ou seja você tem, vamos supor você tem esse produto aqui você tá vendendo no Mercado Livre toda vez que alguém compra você paga 11% de tarifa. Esse mesmo produto no seu site ele tá falando aqui, ó 1,99 que ele vai cobrar então bem menos, né? Se você tem o seu produto ali no Premium você tá pagando até 16% você vai pagar só 7,99% ou seja ele tá dizendo aqui que você vender esse mesmo produto no seu site criado com o Mercado Livre ele vai ficar mais em conta pra você que tá vendendo mas tem uma grande questão o Mercado Livre ele nunca perde dinheiro, né? Então o que ele faz? Tá vendo esse produto aqui, ó ele custa abaixo de 79 reais então é vantajoso pra esse vendedor manter esse produto sendo vendido no site dele que foi criado com o Mercado Livre por quê? Porque aqui o cliente de qualquer forma ele comprando no Mercado Livre ou comprando aqui no site dele de qualquer forma o cliente vai pagar o frete então tá tudo igual aqui é mais vantajoso porque a tarifa que o Mercado Livre vai cobrar dele comigo comprando no site dele vai ser menor ou seja o lucro dele vai ser maior mas olha só a sacada desse vendedor quando o produto ele custa acima igual ou acima de 79 reais no Mercado Livre o comprador que sou eu tem o frete grátis quando isso é feito aqui no site o comprador não tem frete grátis olha só por isso que esse vendedor quando eu tenho um produto aqui acima de 79 reais ao invés dele me mandar para esse site dele ele me manda direto para o Mercado Livre porque ele sabe que não vai compensar para mim como cliente comprar por 139,90 no site dele e eu ainda vou ter que pagar frete sendo que eu comprando no Mercado Livre eu vou ter frete grátis então olha a sacada que ele teve olha vou fazer de novo para você perceber produto abaixo de 79 reais se eu clicar em comprar eu sou direcionada para o próprio site dele porque de qualquer forma comprando no Mercado Livre ou comprando no site dele eu vou pagar frete agora se eu clicar num produto acima de 79 ele me joga direto para o Mercado Livre olha só que legal né essa questão de criar um cupom de desconto você consegue criar no próprio Mercado Livre você tem essa opção esse vídeo que eu vou deixar aqui para você em cima é onde eu ensino e falo sobre isso vou deixar na descrição também então olha só tudo o que foi feito que eu te expliquei aqui nesse vídeo com um único produto ele mandou um banner e através desse banner ele faz um reforço da ideia da marca dele ele traz um cupom de desconto que eu te ensino a fazer vai estar no link aqui embaixo ele tem outros produtos que são complementares e são produtos de recompra e ele vai oferecer isso para mim a partir do momento que eu coloco meu e-mail e ele faz esse reforço de compra e ele já fez isso também com o próprio papelzinho que ele mandou né aí ele criou uma loja virtual usando os produtos que já estão lá no mercado livre criou esse cupom de desconto e fez essa estratégia de produtos abaixo de R$79 compensa para ele ele lucra mais tendo esse cliente comprando na loja virtual e produtos acima ele manda para o mercado livre direto porque ele sabe que vai ser vantajoso para o cliente vai fazer com que eu queira comprar realmente no mercado livre direto porque eu tenho frete grátis não é vantajoso para mim ele vai perder essa venda se ele jogar direto para a loja virtual porque eu vou ter frete e eu sei como cliente que eu posso comprar no mercado livre sem frete grátis então ele mataria esse produto aqui e ele não fez isso ele joga direto para o mercado livre ainda que ele pague uma taxa maior mas ele sabe que daí ele não perde o cliente olha quanta coisa dá para a gente tirar com essa visão de negócio que eu fui desenvolvendo ao longo dos quase 5 anos agora vai fazer que eu trabalho com e-commerce que eu trouxe um pouquinho dessa visão para vocês aqui no canal tá se você quiser aprender a fazer essa loja virtual e tudo mais é onde eu ensino lá no meu comércio de sucesso que é o meu combo de cursos onde eu ensino você a vender no mercado livre Shopee, Amazon e aí lá dentro tem esse curso que eu te falei que é específico dessa loja virtual que chama loja virtual sem esforço onde você aprende a fazer tudo isso tá bom espero que tenha te ajudado a conseguir abrir sua mente se fez sentido para você se você percebe que esse canal é diferenciado me conta aqui nos comentários que eu gosto muito de saber se eu realmente fiz a diferença na sua vida se você não é inscrito já se inscreve também todos os conteúdos aqui no canal são nessa linha de fazer você perceber coisas que não estavam tão claras tá bom um grande abraço e até os próximos vídeos dos a a a a a a a a